Meu nome é Lúcia Rotemberg. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, como pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e docente da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. A meu ver, a ciência contribui muito para reduzir as consequências dessa pandemia. A ciência como um todo, desde as ciências humanas e sociais que permitem conhecer tão bem as nossas populações mais vulneráveis, passando pelas ciências biológicas que permitem conhecer o vírus e a fisiopatologia humana, até a área da ciência ligada ao planejamento em saúde pública e a gestão de hospitais, entre muitas outras. A minha pesquisa está ligada aos profissionais de saúde, que é esse grupo que está na linha de frente lidando diariamente com os riscos à doença. Então, a minha equipe, junto com outras equipes, tem procurado desenvolver ações de apoio psicossocial a esse grupo de trabalhadores. Somos da área da saúde do trabalhador. Enfim, a meu ver, a ciência tem que ser vista como um bem, um bem social, e por isso merece investimento público. O orçamento para a ciência tem que ser compatível com os benefícios que ela traz à saúde e ao bem viver da nossa população. Enfim, nesse momento em que não há vacina e não há medicamento seguro, eu te peço, fique em casa com a ciência. O orçamento para a ciência tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios que a gente tem que ser compatível com os benefícios. Obrigado.